A época da Páscoa e dos ovos de chocolate já passou. Agora o comércio leopoldense se prepara para atrair os consumidores para o Dia das Mães. As vitrines já estão com um clima dedicado às mamães leopoldenses. O Dia das Mães representa a segunda maior data de vendas no comércio, ficando atrás apenas para o Natal. Polinto Menegon, presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, o CDL de São Leopoldo, diz que o comércio se concentra na venda de calçados, confecções e bazar. No segundo plano fica a linha de perfumaria e também dos eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Olinto Menegon destacou que os consumidores gastam em média de R$ 80 a R$ 100 com os presentes para as mamães. As vitrines já estão coloridas e cheias de corações para demonstrar o carinho de filhos para as mamães. Del Moran Jr. para a TV São Léo, uma emissora da rede Comunidade de Televisão.